Olá pessoal que acompanha este canal, pois é, vamos falar aqui sobre as novelas curtas, elas aparentemente estão fazendo sucesso e estão sendo uma boa ideia por aí. A gente está falando aqui, na verdade, sobre Pedaço de Mim, que é a série da Netflix, que também é chamada de novela por algumas pessoas, apesar da Netflix não chamar assim, mas também estamos falando, por exemplo, da Rainha da Pérsia, que é uma série bíblica também chamada de novela bíblica da Record, que também tem feito bastante sucesso e também é uma novela curta com apenas 30 capítulos. Aliás, a Record já tem feito, já tem trabalhado com isso, né? Ao invés de fazer novelas bíblicas, cada uma é uma novela com 200, cento e tantos capítulos, tem feito ali uma novela só, que é a novela Reis, a série Reis, em várias temporadas, cada temporada ali com 20, 30 capítulos, somente uma temporada teve 55 capítulos, mas a maioria fica ali entre 20 e 30 capítulos, e isso tem dado bom resultado para a Record na TV aberta. Outra coisa que tem dado bons resultados nos serviços de streaming da Globo, por exemplo, na Globoplay, são séries ali como Justiça, como a própria Arcanjo Renegado, enfim, os outros, né? Que são séries meio novelescas, mas que são séries. E isso aí tem chamado a atenção para o público que tem gostado e tem dado muita audiência para estas séries, que são, em alguns casos, nada mais do que novelas mais curtas. Vêm aí as novelas do Max, né? Que serão duas novelas de 40 capítulos cada, Dona Beija e Beleza Fatal, que vem aí em 2025, né? Na verdade, o pessoal está meio na dúvida, porque a Mônica Albuquerque, que era a chefona brasileira ali nesse setor das novelas, e foi a responsável por implantar essas novelas, levar atores, diretores, contratar e tudo mais e tal, e ela está saindo da Max, né? Agora, em agosto, ela sai da Max, e aí o pessoal está meio assim, se essas novelas vão mesmo continuar ou não. Mas, por enquanto, não foi falado nada, nenhuma mudança, se, ah, não vai mais continuar, vamos parar, mexer só com reality, com documentários, coisa que a Warner está querendo fazer muito, mas a Warner e a HBO produz muita série também, então não vai deixar de produzir coisas brasileiras, séries brasileiras, novelas brasileiras, enfim, apesar de que só com documentários e realities a Warner Bros. Discovery conseguiria preencher todo o canal Max ali com aquela porcentagem necessária de produções brasileiras, né? E sairia bem mais barato. Mas isso é um assunto que a gente pode comentar num outro vídeo. Por enquanto, vamos voltar aqui. Você que está assistindo aqui, você gosta dessas novelas, por assim dizer, mais curtas? Estas séries que são ali por temporadas, que acabam tendo uma história, e se você gosta daquela história, você tem chance de assistir mais uma temporada daquela história, diferente de uma novela que, apesar de ser longa, quando acaba, acabou. Acabou a novela, final da história, não tem mais continuação, então talvez por temporadas fosse até melhor. A Globo agora vai fazer, por exemplo, a ideia da Globo é trazer uma continuação da novela Eta Mundo Bom, que por enquanto está sendo chamada de Eta Mundo Bom 2, mas pode ter um outro nome futuramente. E será uma novela normal, com cento e tantos capítulos ali e tal, normal, escrita pelo Valsir Carrasco e pelo Mauro Wilson. Mas, assim, essa questão de continuar novelas já é uma coisa buscada das séries, uma coisa que a Globo nunca fez. Continuar uma novela é uma coisa que a Globo nunca fez. Então, isso traz essa possibilidade de, de repente, ir diminuindo a quantidade de capítulos das novelas, mas com a possibilidade de continuação daquelas novelas, e aí pode surgir aí, né, novelas em temporadas, né, que seriam tipo séries, ou seja, digamos que tem uma novela igual o Pantanal, que fez muito sucesso, e ela foi ali, digamos, faz de conta que ela foi uma novela curta, né? Ah, teve só, sei lá, 40 capítulos. Aí, com esse sucesso, toda a Globo pensa, vamos fazer uma segunda temporada de Pantanal, vamos fazer uma terceira temporada. Aí, quando vem uma novela igual o Renascer, que não dá resultado, ou uma travessia, que é um fracasso absurdo, aí já não tem próxima temporada e pronto, né, encerra ali e acabou. Faz aquele final igual série, termina, mas tem gancho pra próxima temporada. Mas, enfim, o que você acha? Você gosta de novelas no formato atual? Cento e tantos capítulos? Duzentos capítulos? Ou preferir ali novelinhas mais curtas, né? Novelas de 20, 30 capítulos aí? Talvez até, como eu disse, no formato de temporadas. Aquela novela que termina, mas que tem possibilidades de ter uma segunda temporada, uma terceira temporada, daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, enfim. O que você acha? Comenta aí. E aproveita também pra deixar o seu like, aproveita pra se inscrever aqui no canal, pra sempre estar por dentro das novidades, das conversas, das opiniões sobre o mundo das celebridades, o mundo das novelas, o mundo da televisão. Até o próximo vídeo.